Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai. No vídeo de hoje eu vou dar uma dica para vocês relacionada aos pincéis, aos brushes. Isso aí foi uma dúvida que apareceu lá no meu Twitter e eu acabei pesquisando e vendo como resolver isso. Uma pessoa me mandou lá uma dúvida falando que ela estava utilizando o brush, o pincel aqui no Photoshop com a suavização em 0% e mesmo assim o brush ele ainda estava com uma certa suavização. Isso é uma dúvida aí muito específica, muito detalhista na realidade. Para quem não sabe, a suavização ela serve para melhorar o seu traço no Photoshop, ou seja, aqui eu estou com a suavização em 0%, se eu passar o brush aqui, você vai ver que ele é um pouquinho torto, ele está um pouquinho irregular. Se eu aumentar essa suavização para 100%, o Photoshop ele me ajuda a fazer um traço mais certinho aí, sem tanta distorção ali pelo meio. Mas você sente que quando você vai criar o traço, ele não acompanha aqui o seu mouse, ele fica um pouquinho mais lento. mas aí o seu traço sai muito mais retinho. Acontece que essa pessoa estava deixando a suavização em 0%, como eu coloquei aqui agora, mas mesmo assim ela estava sentindo que quando ela criava o traço, ainda tinha um certo atraso aqui no Photoshop. E por que isso está acontecendo? Bom, para resolver isso a gente vai ter que entrar nessa pastinha aqui de configuração do pincel, ou a gente entra aqui por janela, configuração do pincel, e a gente desmarca essa opção aqui, chamada suavidade. Na hora que você fizer isso, você vai sentir que o seu traço ficou muito mais rápido aqui no Photoshop. É lógico que sem nenhuma suavização aplicada. Mas se você sentir aí que o seu traço está um pouco lento, você já diminuiu a suavização e mesmo assim não funcionou, é só você entrar aqui em configuração do pincel e desmarcar a opção suavidade. Mas fazendo isso, você perde essa opção aqui da suavidade, da suavização. Então, se você quiser ativá-la novamente, é só clicar aqui, configuração do pincel, clica aqui em suavidade, e aí sim você pode usar novamente esse recurso. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica, tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, comentem aí embaixo dizendo o que vocês acharam. E se você achar esse vídeo bacana, essa dica aqui muito importante para você, não esquece de clicar no botãozinho de valeu para ajudar a manter nosso canal aqui no ar, trazendo novidades todos os dias. E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo, porque aqui no canal nós temos vídeos novos todos os dias. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho